Volta às Aulas é com Comandos Brasil, porque nós te oferecemos promoções de tênis, as melhores marcas, é isso, Alan? Isso mesmo, temos tênis aqui da marca Salomon, The North Face, Columbia, La Esportiva, High Tech, ASICS, então várias marcas com excelentes preços, até 50% de desconto, nós temos os calçados aqui. Opa, tem desconto aí especial. Tem tênis impermeável, tem tênis normal, tênis para caminhada, tênis para dia a dia, tênis para corrida, né? Então vamos aproveitar. Ou seja, não só para a Volta às Aulas, para o papai e para a mamãe também está valendo essa promoção, né? Vem para? Comandos Brasil.